Olá, conheça alguns dos recentes julgados do STJ. Em decisão monocrática, a ministra Nancy Andrigue negou eliminar que buscava a remessa ao juízo falimentar dos bens da empresa Gás Consultoria por não se verificar a plausibilidade jurídica do pedido, nem o risco de dano irreversível ou de difícil reparação. Na terceira turma, os ministros decidiram que somente a Defensoria Pública de Minas Gerais pode verificar eventual descumprimento do termo de ajustamento de conduta firmado pela instituição com a Vale. Já a quarta turma reconheceu a validade do testamento de uma mulher que nomeou a filha mais velha como inventariante e curadora da parte da herança deixada para a filha menor de idade. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!